Olá, fãs de tecnologia! No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma apresentação de valsa no espaço. É isso mesmo que você está ouvindo. Mathias Maurer, um dos tripulantes da terceira missão Crew Dragon, da SpaceX, divulgou um vídeo em sua conta pessoal do Twitter, em que ele, ao lado dos outros três companheiros, fazia uma apresentação bastante acrobática, se utilizando da falta de gravidade. Se há astronautas dançando no espaço, aqui na Terra uma fabricante de brinquedos japonesa criou um mini-robô chamado SoraQ, para fazer uma exploração lunar. O robô, em formato de bola, tem como objetivo coletar amostras de poeira lunar, conhecida por ser altamente corrosiva para roupas de astronautas, aparatos tecnológicos e a pele humana, bem como tirar fotos de sua região de atuação. Ainda sobre robôs, mas dessa vez, falamos sobre drones. Um vídeo divulgado por cientistas da Universidade de Zhejiang, no leste da China, impressionou o mundo. Isso porque a filmagem mostra 10 mini-drones sobrevoando uma região de florestas, se desviando de árvores, galhos e outros obstáculos sem orientação humana, apenas utilizando sua inteligência artificial. As imagens são dignas de filme de ficção científica. Esse é o Xomitec Trio, o seu trio semanal de notícias. Pouco antes de voltar para casa, depois de uma missão de seis meses, os membros da tripulação Creel Tree, da SpaceX, se divertiram na Estação Espacial Internacional dançando uma valsa. A dança coreografada foi divulgada no Twitter pessoal do astronauta Mathias Maurer, com direito à trilha sonora do clássico Danube Azul, de Johann Strauss. Os tripulantes se aproveitaram da gravidade zero para fazer acrobacias que provavelmente não fariam na Terra. Embora o vídeo tenha sido divulgado como uma diversão, Maurer admitiu que é assim que os astronautas testam seus trajes espaciais e chamam isso de a valsa do ajuste do traje. No dia seguinte à publicação do vídeo, Rajashari, da NASA, Tom Ashburn e Kayla Barron, juntamente com o Maurer, da Agência Espacial Europeia, deixaram a Estação Espacial Internacional e pousaram no mar da Flórida, nos Estados Unidos. Se tem uns voltando do espaço, há outros indo para lá. Nesse caso, será o Sora-Q, um mini-robô em formato de bolinha desenvolvido por uma fabricante de brinquedos japonesa. O rover deve ser lançado na Lua ainda esse ano. Além da Tomy, a fabricante de brinquedos, a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão, a Jaxa, Sony e a Yoshisha University, trabalharam em conjunto para o projeto de enviar um veículo espacial transformador quase do tamanho de uma bola de beisebol para o espaço, mais precisamente para a Lua. O objetivo da missão é coletar amostras de poeira lunar, conhecida por ser altamente corrosiva para roupas de astronautas, aparatos tecnológicos e a pele humana, bem como tirar fotos de sua região de atuação. Assim como o Transformer, o Sora-Q se transformará em um rover com rodas semisféricas em cada lado e abrirá uma câmera na parte superior com lentes voltadas para frente e para trás. As rodas do rover permitirão que ele role na maioria das superfícies lisas como um veículo de duas rodas. Por enquanto, não há tantos detalhes disponíveis sobre o robô japonês, que ainda está em desenvolvimento. O design, de acordo com fotos e dados fornecidos em um comunicado de imprensa da Jaxa, parece ser uma esfera de 3 polegadas de diâmetro que se abre para rolar na superfície lunar em duas rodas. Não foram divulgadas mais informações de quando exatamente o robozinho será enviado à Lua. Até o momento, sabe-se apenas que será ainda em 2022. Nos últimos anos, se tornou comum assistirmos filmes e séries com drones ultra-ágeis, lançando lasers e se desviando de ataques, mas o que era ficção parece cada vez mais próximo da realidade. Recentemente, cientistas da Universidade de Zhejiang, no leste da China, colocaram um grupo de 10 mini-drones para sobrevoar uma região florestal da cidade. Para chegar ao alvo final, no meio da mata, os equipamentos desviaram-se de árvores, galhos e outros obstáculos sem orientação humana. O registro faz parte de uma pesquisa de desenvolvimento de sistemas de computação, sensoriamento e comunicação de drones. Os cientistas desenvolveram equipamentos do tamanho da palma da mão, pesando menos de 300 gramas, com um som muito parecido com um zumbido de abelhas. No voo, os drones se comunicaram entre si por meio de compartilhamento de dados de câmeras de detecção de profundidade. Com a tecnologia, caso surja algum obstáculo na frente de um dos equipamentos, ele consegue recalcular a rota com base em informações coletadas por outro dispositivo. Embora exista uma lógica por trás das ações coordenadas entre os drones, é meio assustador pensar no poder destrutivo que eles podem ter em ambientes de conflitos. Mesmo com potencial bélico, a intenção do grupo é outra. Eles avaliam que, no futuro, essa funcionalidade pode facilitar o uso de robôs na ajuda em desastres naturais, como terremotos e inundações. Eles afirmam que o enxame pode ser mais eficaz para procurar, guiar e entregar suprimentos de emergência para pessoas presas em escombros, por exemplo. Embora existam boas intenções, olhando para a história da humanidade, é um pouco assustador ver que mais uma invenção pode ser deturpada para fins bélicos. Vale lembrar que drones têm sido usados no conflito entre Rússia e Ucrânia. De um lado, as tropas de Putin usam o russo Kubi-Bla, com sistema de decisão automatizado por inteligência artificial. No outro lado do combate, o exército ucraniano tem o TB-2, de fabricação turca, com lançadores de mísseis. E esse foi o Xomitec Trio de hoje. O post completo contando mais detalhes sobre este trio de notícias está lá no site do Xomitec. O link está na descrição deste vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho para não perder o próximo vídeo. E se você perdeu a nossa última edição do Xomitec Trio, veja agora. O link também está aqui na descrição. Para mais notícias do mundo da tecnologia, acesse xomitec.com.br. Um grande abraço e até a próxima!